Bom dia. Quero ver o mapa da aliança. Fale-me sobre Cambridge. Uma força de daneses, exército de verão, como dizem os saxões, está acampada a norte de Cambridge em umas ruínas do outro lado do rio. A gente devia cair nas graças dos líderes Guthrie e Soma, se quisermos ganhar sua confiança e lealdade. Meus batedores não os encontraram pessoalmente, então não sei muito sobre o estado do exército. Você pode começar por aí. Vou partir agora mesmo. Ótimo. Que as bênçãos de Freya te acompanhem. Fale-me. Fale-me. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olhe os meus. Vamos lá. Salve! O que se passou aqui? Quem quer saber? Eivor, do clã do Corvo. Eu já ouvi esse nome. Você ajudou os filhos de Ragnar a derrubarem o rei Mércio. Bom trabalho. Você e seus homens não conseguiram tomar o vilarejo? Não. Não, ela foi nossa por um tempo. Era só um montado de cabanas de pau a pique quando chegamos. Fizemos ela crescer. Cambridge ficou cheia de comerciantes e talentos sob os cuidados da Soma, Nossa e Auscona. Mas os saxões pegaram ela de volta. Apareceram dentro da cidade como se saíssem das sombras e nos expulsaram. Eles apareceram na cidade do nada? Foi como se eles tivessem brotado do centro da cidade, colocando fogo em tudo que viam pelo caminho e gritando umas bobagens sobre uma antiga ordem de guerreiros. Quando eu vi as chamas, muitos de nós tinham sido mortos ou capturados. Nossa e Auscona, Soma, gritou para recuarmos e nos refugiamos nessas ruínas. Mas no meio da confusão, nos separamos. Ela levou a maior parte da tropa para o Pântano, ao Nordeste. Eu iria até lá se pudesse. O punho de ferro dela faz falta. Eu busco a Soma. Esteja pronto quando voltarmos. Ela já deve ter adentrado a névoa das Fenlands. Mas procure o Dracar dela. É sua melhor pista. Preciso dos seus olhos, amigo. E aí andeveiro. Dê uma olhada, Sunil. Dê uma olhada, Sunil. Dê uma olhada, Sunil. Dê uma olhada, Sunil. E aí, Sunil. Dê uma olhada, Sunil. E aí, 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 Sunil. Muito obrigado, colega. O que você vê, velho amigo? E aí, Sunil. 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 Sunil. E aí, 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 Sunil. Sunil. E, Sunil. E aí, Sunil. E aí, Sunil. E aí, Sunil. Sunil. E aí, Sunil. E aí, Sunil. Vamos iluminar o caminho de volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Xunin. Vamos lá. 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 Amor, siga o meu poder! Você está comigo! Fala agora! Minha vida, polícia! Me solta, eu sou inútil aqui, sem fim da combate na minha viagem. Vamos arrancar umas trilhas. Eu te agradeço de coração. Se não se importar, eu tive um dia, então. Olhe para além da névoa, Liv. Siga o fogo. Nosso acampamento está na base. Vamos voltar depois que acharmos os outros. Nós vamos direto ao acampamento e garantir que todos estejam em forma quando você voltar. O Liv e o Galen não se davam bem, mas eles se aproximaram desde que assumimos Cambridge. Algum atrito entre eles? Mais ou menos. Cada um se achava meu braço direito e odiava o outro. Mas eu não classifico minha família como os meus cavalos. A competição pode mirrar o amor entre irmãos para a vida toda. E pode revelar o que há de melhor nas pessoas, se o fogo for bem atiçado. Os ações cercaram aquela cabana velha. Pode haver daneses lá dentro. É isso mesmo. Tentem até cansar. Gatinhos fracotes nem conseguem abrir uma porta bloqueada. Vai apoderar no inferno quando a gente te pegar. Você vai chupar meus dedos quando eu pisar na sua cara. Essa é a bela sem dúvida. Eu não erraria nem com a cabeça em um balde d'água. Ela se vai roubar dentro. Sobe-se. Ah! Souma! Sabia que eu ouvi alguém fazendo a limpa lá fora. Não foi difícil. Estou pensando em fundar outra cidade até, e essa casa seria a primeira. Venha comigo, Pedro. Abra as asas, Suni. Vá, olhos meus. Vá, olhos meus. O farol já chamou os meus últimos soldados. Teremos recobrado as forças até amanhã e daí poderemos retomar a cidade. Ainda não falei com Liv, Birna e Galion sobre isso. Depois dos meus deslizes, me preocupo com o que pensam de mim. Devem estar gratos que você arriscou a vida para achá-los. Eu estaria. Pelo martelo de Thor, que bom estar com vocês, apesar dos contratempos. Galion, você parece... acabado. Não lamente pelos homens perdidos. Eles vão estar exaltando você no Salão dos Mortos e nos esperando. Obrigado, Yoscona. Liv, nenhuma tempestade te levaria. É bom estar de volta, Soma, todos unidos. E fique sabendo, eu seguiria você até o olho do furacão se me chamasse. Birna. Fico contente que esteja viva. Estou contente por estar viva. Perdi muita gente nisso tudo. Mas ainda tenho vocês três. E por isso sou a guerreira mais abençoada de Midgard. E Eivor, você é mais do que provou seu valor. Nos ajude a reconquistar nossa cidade e eu serei sua aliada. Estou a seu serviço. Por Cambridge. Vamos descansar esta noite. Recuperar nossa força e juízo. E quando raiar o dia, nós vamos retomar Cambridge. Passe a noite em nosso acampamento, Eivor. Pegue o que precisar. Parece que mais tropas da Soma seguiram o farol de volta ao acampamento. Tchau. Obrigado.